Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus. Eu, pela quinta vez, estou aqui de novo. Bring the action. Em nome de Jesus, pichama que eu vou, pichama que eu vou, pichama que eu vou. Em nome de Jesus, pichama que eu vou, pichama que eu vou, pichama que eu vou. Cabeça para um lado, corpinho para o outro. Cabeça para um lado, corpinho para o outro. Cabeça com nada, assim entrou. 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 You are now, now, rocking with Will I am in... Inês, Brasil. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. All upon them, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow. Blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rocking out. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house. Hey, yo. Turn it up and gon' turn it down. Here we go, we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go we... Bring the action. When you hear this in the club. You gotta turn this shit up. You gotta turn this shit up. You gotta turn this shit up. When we up in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club. They looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. Cabeça pro lado, corpinho pro outro Cabeça pro lado, corpinho pro lado, corpinho pro outro Corpinho pro outro Cabeça pro lado, corpinho pro outro Cabeça pro lado, corpinho pro outro Cabeça no lado, corpinho cru Cabeça no lado, corpinho cru Cabeça no lado, corpinho cru